Fala aí galera do YouTube, vou falar pra vocês aqui hoje do Papa Mosca Eu vi no videozinho aí no YouTube de um colega que eu esqueci o nome dele, mas enfim E ele ensinou a gente a fazer um Papa Mosca cara, de garrafa pet, pô e não é que deu certo mesmo Muito bacana, muito legal, vou mostrar pra vocês aqui agora, depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz Beleza gente? Então vamos lá Olha lá galera, o nosso Papa Mosca Olha lá Zeus, o Papa Mosca tem muita mosca É o Papa Mosca gente Aí ó, lotado de mosca Beleza galera? Depois a gente vai mostrar qual que foi a isca que a gente usou E a gente vai mostrar pra vocês também como é que faz Beleza galera? Valeu, grande abraço pra todos aí, valeu